Ixi, o cara vai banir ninguém não? Ó o França chegando aí, ó, seja bem-vindo França! Ué, como é que passou a tarde aí? Sua tarde tá boa também? Vamos colocar esse moço aqui, vamos? Milo tá na frente dele? Ah, ele tá falando de jogar de Milo. Ele bane Milo pra quê? Pra gente pôr o Milo também. Com certeza, França! Isso aqui é muita inspiração em uma década de existência, um pouquinho mais. E como é que tá o seu PC? Você já montou o PC já? Já tá gravando pelo PC? Conte nessa história aí do PC. E comenta aí também, o que você mais vê no PVP? Athena, Poseidon ou Hades? Olha, deu um brilho ali. Cara, ele veio com... Cara, o comandante Madora do cara tá mais rápido, velho. Simplespeed, o cara tem uma Simplespeed. Nada de o comandante do cara tá mais rápido, velho. Ó, o França falou que vem mais Athena também, hein? Ó, pelo menos gastou as energias aqui comandante Pandora ou não... Não, não é um negócio. Ah, deixa eu ver o que eu vou aqui. Eu vou no... Kano... Não, o Ragnar eu nem vejo ele em lugar nenhum, velho. É, se ele tivesse colocado o Shield, teria ativado o Alone, né? Mas, enfim. Vamos ver o que que eu ia fazer com o Alone. Se boiar, eu já dou um motivo no Alone na roda da 1 mesmo, hein? O Alone tá nível 4 também. Ah, e comigo... Acontece que toda hora eu tenho que rodar. Por que que o inimigo não perdeu? Ah, beleza. Foi esperta aqui de esconder. É, porque eu vou mesmo. Mas eu vou na satena também, se eu deixar que você é trouxa. Artemis, né? Eu deveria ter ido na comandante Pandora, eu acho, hein? Enfim. É que a Artemis incomoda demais também. Já virou lenda. Pô, o Ragnar joga depois, hein? Show de bola. Quer dizer, depende se ele der um ataque base, vai desacelerar. O Ragnar joga depois, vai desacelerar. A briga do programa... Oh, na live hoje só enfrenta em 1. Mas o atento também não parece tanto assim, né? E o cara aí? Ah, não, velho. A comandante Pandora apareceu na frente, velho. Que bosta que eu acho que eu adoro. Daqui a pouco a gente antecipa a jogada dele também, né? Vai na comandante, vai! Nossa, foi certinho, cara. Foi perfeito esse sincronismo aqui, galera. Perfeito. Vamos tirar o foguzinho aqui dele, então. O Iki já curou foi tudo. Nossa, no Odisseu vem todo. No Odisseu sai top também. Às vezes não foi tão top quanto a gente imagina, né? O que o Paluna vai fazer aí? Ah, valeu pela cura aí, cara. Ah, ele quer fazer isso pra ficar visível, mas no Mila acerta alvo de visíveis, tá? Fica uma dica aí, ó. Mas, meu Mila, ó. Ó, ó. Toma aí, ó. Ó, ó. Invisível, ó. Vou eliminar o Alune dele invisível, ó. Criptar no Alune. Virou lenda, virou lenda. Só lamento o seu Alune aí, viu? Só lamento o seu Alune aí, cara. Valeu. Valeu. Mas ali também é porque eu fui com um time, pensando em enfrentar um time e tomei outro time na cara, né? Vamos lá. Vamos lá, Thanatos. Quem que você tem aqui, hein? Vamos, Thanatos e Chum? Pô, mas é banho minha Artemis, cara. É banho o... É banho o... Deu zico, hein? Deixa eu ver o que sobrou aqui pra mim. Ah. Como é que tá banho? Ah, é o Kano. Ah, dá pra tentar uma Athena aqui, né? Pelo menos meu time joga. Por isso eu quero Athena em CR. Banir o Kano ou usar Athena. E vocês repararam que o CR da Athena tiraram o plano dela? Gostei de tirar o plano dela. Ah, o CR da Athena tiraram o plano dela. Ah, o CR da Athena tiraram o plano dela. Ah, o Cercar tem Algo, cara. Beleza, o cara veio aqui na ousadia usar o Algo para ter amido. Eu vou jogar a vida dele aos poucos com o Hippinus, acho que o Hippinus não vai ter dano para causar o final do jogo. Mas a galera não gosta do contador? O cara vai no Hippinus contador junto e é difícil saber. Mas a galera tem mais antipatia do contador, vamos lá no contador então. Vamos ver se ele já vai gastar. Ah, ele já gastou. Nossa, dá para plopar a pena dele aqui também. Vou plopar a pena dele aqui, aí ele vai ter 500 de energia na segunda roda. E está tendo jogado na segunda rodada com esses detalhes. Já está só ativando aqui meu Milo. O contador para cada ataque que ele dá também. Ele ativa mais, olha lá, está vendo? O contador critô. Cara, olha que delícia o Milo aqui, gente. Agora a gente vai aqui no... No senhor. Eu já ativei mal homem, podia ativar mais roca só para... Foi o final do jogo! Foi o final do jogo! Foi o final do jogo aqui. Foi o final do jogo! Foi o final do jogo! Isso, sobrou energia! Show! Deixa eu pensar aqui no que que eu faço então. Vou ficar de vida com o Kirill aqui. E é isso! Porque você não gasta 10 libros na Ipiu, é isso que dá. 10 libros não é 20. Porque aí eu ia colocar pelo menos a symbiose aqui nos dois, né? Mas deixa eu atacar aqui você. Pra ele já ativar uma rodada dele, né? E fomos assim para 5 fielos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho